Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor E o nosso tema diário é, será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? O que ela sente, como ela vai agir? Vamos ver pessoal? Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, ok? WhatsApp 21 98 773 8386 Eu sou o Igor, tá bom? Então, vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Se ela pensou em você, como pensou e o que vai fazer, tá gente? Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje Mentaliza a pessoa aí, por favor Pensamentos, sentimentos e atitude Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Lembrando a vocês que de segunda a sábado tem live lá no Instagram Às 16 horas, tá gente? Todo dia, todo dia não, de segunda a sábado no Instagram Às 16 horas tem live A live o pessoal gosta bastante O pessoal tem tido um resultado legal, tá? Tem diversas pessoas que conseguem lá uma resposta bem objetiva A intenção é essa, é ajudar o próximo Peço a vocês que compartilhem, tá? Gentileza gera gentileza, gente Quando a gente faz um ato de caridade O universo nos dá também uma caridade Então você compartilhando, você vai estar ajudando o próximo E com isso você é ajudado Montinho número 1, pedrinha transparente Montinho número 2, pedrinha azul Montinho número 3, pedrinha vermelha Faça a sua escolha Bom, pro vídeo não ficar comprido Eu vou dar seguimento, tá gente? Pra quem escolheu a opção número 1 Pedrinha branca, gente Pedrinha branca Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como pensou Vamos ver, gente? Pensamentos dessa pessoa do montinho número 1 Vamos ver o pensamento dela Montinho número 1, pensamento Sentimentos Dessa pessoa E a atitude O que essa pessoa vai fazer, gente? Vamos ver o que essa pessoa vai fazer? Mentaliza aí a pessoa Vamos lá Pra quem escolheu a opção número 1 Aqui, a pedrinha transparente Pedrinha branca Qual a pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, no dia de hoje Essa pessoa pensou em você Da seguinte forma Essa pessoa, ela entende Que essa relação de vocês Pode ter um crescimento Ela acredita que A evolução Dessa Dessa relação de vocês É questão de tempo, tá? Ela entende que é uma relação Que vai superar Qualquer obstáculo possível Que tiver É uma relação Que ela tende a crescer, tá, gente? Essa pessoa também pensou Da seguinte forma Que essa relação de vocês Tem muito desejo É uma relação Que o pensamento É muito grande Ela entende que você está No caminho dela Se você não está com ela Ela entende que pode ser Um possível início Muito promissor Ou uma renovação É uma reconciliação Uma renovação Com muito desejo, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você Ela está Essa relação tem tudo Para ter um sucesso, gente É surreal, tá? Um sucesso É uma relação Que tende a crescer muito Esse é o pensamento dela Essa pessoa Com certeza É uma pessoa Que ela está arrependida Por alguma coisa Por isso que ela está Com medo Porque ela está Te desejando muito Está te querendo muito Entende que Você está No caminho dela Na hora certa No momento certo E esse momento é agora É o hoje, tá, gente? Qual linha de sentimento? Essa pessoa Ela tem um pouco De dificuldade, tá, gente? Com relacionamento, tá? Ela pensa da seguinte forma Ela bloqueia muito O que ela sente Parece que é uma pessoa Um pouco racional, entendeu? Então ela não gosta De eu mostrar o sentimento dela Mas na linha de sentimento Ela entende Que você é uma pessoa Boa pra ter um relacionamento Sério e duradouro Essa pessoa está Fazendo plano, sim Em relação a você Qual vai ser a ação Dessa pessoa? O que ela vai fazer? Essa pessoa Ela está muito convicta De ter um novo início Com você É o início de um ciclo, gente Ela terminou alguma coisa Pra começar alguma coisa Com você É um renascimento do amor É muita paixão É uma renovação Essa pessoa busca O equilíbrio Da relação de vocês agora Essa pessoa Ela vai se empenhar Bastante, entendeu? Pra ter um equilíbrio Nessa relação Ela espera ter uma chance Pra te provar isso E ela vai até você Entendeu? Pra te ofertar um equilíbrio Pra te dar uma solidez Tá bom, gente? Essa pessoa Vai agir Pode esperar Que essa pessoa Vai agir, tá? Essa pessoa Agora Ela está com mais clareza Do que ela quer Entendeu? Ela está fazendo a escolha E pelo que eu estou vendo Aqui A escolha é você Alguém saiu da vida Dessa pessoa E você Vai ser o maior beneficiado Em relação a isso Parabéns Pra quem escolheu A opção número 1, gente Pedrinha transparente Muito legal aqui, hein, gente? Lembrando Se não combinar com você Faça uma consulta particular Ok? WhatsApp 2198-773-8386 Opção número 2 Pedrinha azul Qual foi o pensamento Dessa pessoa Por você hoje? Se ela pensou Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Tá, gente? Qual o sentimento dela Sentimento dessa pessoa Por você E o que ela vai fazer Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Tá, gente? Bom Vamos lá O que essa pessoa Pensou Essa pessoa Pensa em se jogar Pra cima de você Ela pensa em agir Tá, ela vai viver A ideia dela É viver o agora Sem pensar muito Então ela vai se atirar Pode esperar A comunicação Dessa pessoa Que ela vai se comunicar Com você Tá, bom, gente? Provavelmente Pode ser um karma Tá Essa pessoa Pode sentir Que já te conhece Aqui eu vejo Um renascimento Pra essa relação De vocês aí Tá Essa pessoa Ela entende Que você é a conquista Máxima Pra vida dela Estabilidade total Tá Aqui, gente É uma harmonia Familiar Ela entende Que você é uma pessoa Pra casar Tá bom Então pode esperar Que a linha de pensamento Dessa pessoa Em relação a você Tá maravilhosa Qual o sentimento Dessa pessoa Por você Hoje o sentimento Dela Tá clareando Hoje ela tá começando A entender o significado Do sentimento Dela por você Eu vejo Muita sorte Nesse sentimento Muita sorte Pra vocês Na área do amor Essa pessoa Vai te procurar É o sentimento Dela te procurar Ok Qual vai ser a ação Dessa pessoa O que essa pessoa Vai fazer Essa pessoa Ela estava à espera Do amor Do seu amor Hoje Hoje Ela tá à espera Do seu amor Ela quer viver Felicidades com você Tá Essa pessoa Ela tem um apego A você Ela entende Que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento Sério Um compromisso Um naivado Você é um amor Veradeiro Essa pessoa Hoje Ela entende Que você faz parte Da vida dela Foi preciso Alguma coisa acontecer Alguma coisa ruim Na vida dela Pra ela entender Que você É sim A pessoa Da vida dela Muito bonito Muito forte Parabéns Pra quem escolheu A opção número 2 Pra quem escolheu A opção número 3 A pedrinha Vermelha Marronzinha Consulta as particulares WhatsApp 2198 773 8386 Opção número 3 Gente Pedrinha vermelha Pensamento Dessa pessoa Por você No dia de hoje Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Vamos ver Gente A atitude Dessa pessoa E o pensamento Bom Vamos lá Essa pessoa Hoje Ela pensou Em você Da seguinte maneira Presta bem atenção Essa pessoa Entende O pensamento Dela por você Ela entende Entende que você É uma pessoa Que dá pra ela Um equilíbrio Você é uma pessoa Que provavelmente É um relacionamento Kármico Na vida dela Ela entende Que você é uma pessoa Responsável Decidiva Ela entende Que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento Com segurança Essa pessoa Vê você Com muita Racionalidade Ela vai usar Muito o lado Razão dela Por isso Que ela busca Equilíbrio Por que Que ela busca Esse equilíbrio Gente Que na linha De pensamento Essa pessoa Tem muito tesão Muito desejo Por você Muito desejo Mesmo Essa pessoa É uma pessoa Inteligente É uma pessoa Que o instinto Dela é muito Forte E ela tem Muita atração Sexual por você Essa pessoa Ela entende Que você Está no caminho Dela O pensamento Dela por você É quase Uma coisa Obsessiva Ela tem Muito apego Ela tem Muito desejo Ela quer Um encontro Íntimo Essa pessoa Não vê a hora De te encontrar É muita vontade De sexo É muita paixão É tudo Muito forte É quase Uma obsessão O pensamento Dela por você Você não sai Da mente dela Qual é o sentimento Dessa pessoa Por você Já é amor Gente Prosperidade de amor Multiplicação do amor Essa pessoa Tem você em segredo Por enquanto Mas eu vejo Que a forma De colocar em segredo Está acabando com ela Hoje Ela precisa Contar para o mundo Que te ama E ela Eu vejo Movimentação Sobre isso Ela vai te assumir Ela vai Botar para fora Esse amor Que é tão grande Qual vai ser A ação Dessa pessoa O que essa pessoa Vai fazer Bom Essa pessoa Por muito tempo Ela fugiu De envolvimento Hoje Essa pessoa Ela está começando A cair em si Ela está refletindo Por que ela está refletindo Porque ela entende Que você É a pessoa Que vai Somar na vida dela Porque ela tem Muito desejo Ela é movida Pelo amor Pela paixão Que ela tem por você Entendeu? Então você mostrou Para essa pessoa Que o orgulho dela Não vale de nada Que ela tem que agir E ela vai agir Eu vejo movimentação Eu vejo mensagem Oportunidades Essa pessoa Está apaixonada Por você E ela vai sim Lutar por você Caiu a ficha Ela estuda A possibilidade De um relacionamento Com você Ela não perdeu A esperança Ela vai trabalhar Para ter esse relacionamento Com você Ela vai superar Qualquer obstáculo Para ter esse relacionamento Com você Hoje você Faz ela entender Que você É Relacionamento ideal Para a vida dela E ela busca Esse equilíbrio Tá gente Essa pessoa Te quer E te quer muito Canal Enigma do Oriente Whatsapp 2198 773 8306 Para consultas Particulares